A gente vai de economia agora, vou esperar a Priscilia Asbeck se posicionar, porque ela está sempre ali estudando, sabe? Ela é muito, eu chamo ela aqui nos bastidores de nerd, mas ela é mesmo, porque ela é muito aplicada, muito estudiosa. Para falar, Pri, que o setor de serviços cresceu 1,7% em março e atingiu o maior patamar desde 2015 para o mês. O que puxou e por que essa surpresa em relação ao setor de serviços? Eu achei que você ia terminar, enquanto você estava lendo, esse era o combinado. Eu ia vir, né? Só que foi mais rápido um pouquinho do que eu imaginei, eu sempre calculo um pouco errado o tempo, mas... Então vamos falar aí do resultado do setor de serviços, que foi um resultado forte, então considerado bem forte, superou as expectativas. O mercado esperava uma alta de 0,7% e aí veio essa alta então de 1,7% e juntando então os dados de indústria, comércio, que já tinham saído com esses dados de serviços que saíram hoje, os economistas estão falando que a economia deve ter um primeiro trimestre forte, até o Gabriel Barros lá da Rio Asset está calculando que houve um avanço de 1,5% no primeiro trimestre da economia de uma forma geral. A gente vai ver aqui então quais que foram esses setores, os segmentos que puxaram o resultado desse mês de março e quais que jogaram para baixo. Vale falar que a alta foi bem disseminada, bem espalhada entre os segmentos, até por isso foi considerado um resultado bem forte. E aí o principal destaque foram os transportes, principalmente de cargas e o transporte aéreo, então transporte de passageiros também, transporte de cargas também impulsionado pelo transporte de agronegócio, de commodities, de matérias-primas, que está muito aquecido e estava muito aquecido em março. Informação e comunicação também foi outro segmento forte, com o segmento de portais, softwares e consultoria também apresentando um bom resultado. E aí os serviços às famílias, que inclui também serviços como restaurantes e hotéis, que também puxou bem esses resultados. E aí do lado das quedas, o destaque foi dentro do grupo de outros serviços, os serviços de reciclagem e corretoras. Aqui corretoras, é curioso também notar que as empresas do setor financeiro, elas tiveram um bom resultado no ano passado, quando a gente compara março desse ano com março do ano passado, por causa de vários IPOs, de entradas de empresas na Bolsa. E aí nesse ano deu uma esfriada e aí com isso também afetou um pouco o resultado dessas empresas. Mas o que a gente tem aí de leitura mais sobre esse setor de serviços, para a gente encerrar aqui essa leitura? O setor de transportes e cargas, cargas de passageiros, cargas também, por exemplo, de commodities, de agronegócio, é um setor que pode ter uma perda de ritmo daqui para frente, porque os combustíveis estão muito altos. Então, é um segmento aqui que está com um sinal de alerta. E aí os outros sinais de alerta que a gente tem são inflação, que está muito elevada, e os juros que estão sendo elevados. Então, qual que é a análise que os economistas estão fazendo desses dados que saíram aí desses segmentos, primeiro e segundo trimestre? São trimestres fortes de recuperação, mas a grande preocupação é quando a inflação estiver batendo mais nos serviços, mais nos preços e também o segundo semestre, quando os juros estiverem batendo mais na economia. Lembrando que o setor de serviços é super importante, 70% dos empregos são gerados no setor de serviços. Então, é um resultado importante aí para a nossa economia, um resultado bom, mas com esse alerta aí do que vem adiante. Perfeito, Pri, obrigada, viu? Perfeito, Pri, obrigada.